Eita casanino, tenho história hein, saindo dessa loja com uma grande bagagem, que história que eu tenho, que aprendizado que eu tive, foi muito linda minha passagem por aí. E fiquei fixo com vocês há mais de dois anos, e foi uma alegria, foi muito bom pra mim. Claro que vou voltar pra essa loja, né, no ano de 2022, não vai ser tão frequente, mas vou estar sim com a casanino, quando eles me chamarem, né, pra gravar, matar a saudade, e sempre ter essa loja maravilhosa aqui. No canal Vlogueira do Lar, uma loja onde eu aprendi muita coisa, muita coisa, com os funcionários então, nem se fale, foram meus grandes professores, pra aprender a mexer nas mercadorias, montar meu cenário, aprender a olhar preços no computador, sabe, que nem os donos da loja sempre me deixaram muito à vontade. E é aí, que eu vou gravar agora pra vocês, bora lá. Então vamos lá meus amores, já falei bastante com vocês. Eu quero fazer o das bancadas, hoje eu vou pegar todas as bancadas que tá com preço. Então aqui, ó, vamos lá. Aqui vai ter jogo americano, é, deixa eu ver aqui, jogo americano por R$ 9,50. Tem a semaninha que tá R$ 57,00, que é da marca Chique. Tem a semaninha simples que tá R$ 39,00. E tem o kit pano multiuso com 3 peças por R$ 6,90. Toalha de mesa rústica natalina R$ 43,90. Lembrando que essa loja, ela cobre qualquer orçamento, tá? Trazendo orçamento de outras lojas, você chega aqui, vai ter aquele abatimento naquele seu orçamento. Então vem com o orçamento em mãos pra você ter um descontão aqui, na loja Casa Nino, hein? Não esqueçam. Todo valor que eu estiver falando aqui, tá? Vale aqui pro mês de dezembro, tá bom? Acabou o mês de dezembro, acabou os valores que já estavam aqui. Já vai ter mudado. A única coisa que pode acontecer é chegar uma pessoa maravilhosa, abençoada e comprar todas as peças. E vamos lá. Vamos aqui, ó, nessas toalhas. Aí vamos ter aqui, ó, toalha rústica, toalha de mesa, de Natal. E vamos lá, toalha rústica por R$ 38,50. Toalha rústica natalina também tem por R$ 27,50. Aí você vai vendo aqui os tamanhos, tá? Aí tem toalha Oxford natalina de R$ 1,40 por R$ 2,20. Esse aqui acho que é pra seis cadeiras. É. Tá R$ 40,50. E tem a toalha oxford natalina por R$ 25,50. Então vai tá aqui na bancada, na porta. Já vai ter as toalhas natalina, tem as semaninhas, toalha panos de prato. E sem corte, vamos lá. Também aqui, ó, tem outras bancadas, mas vou focar aqui. Toalha de banho felpuda, personagem por R$ 35,90. Aí eu já vou mostrar aqui pra vocês como que é, tá? Tem toalha de banho com capuz felpuda por R$ 26,50. Toalha de banho velour com capuz R$ 33,50. Toalha com capuz e fralda R$ 33,90. E jogo de berço, três peças, R$ 1,10 por R$ 1,40. Estampada. Olha aqui. Aí vai ter as toalhas de banho. Ó. Eu não tô abrindo porque eu quero mostrar bastante coisa aqui. Aí vamos lá. Vamos ver o que tem aqui pra gente ver. Aqui fronha par com zíper. Ah, é fronha. Deixa eu ver. Esse aqui. Ah, esse é o porta-travesseiro. Porta-travesseiro por R$ 15,50. Tem as fronhas. Que é o par. Ó. Fronha par com zíper R$ 17,00. Fronha diamante R$ 11,50. Fronha par com babado. Algodão R$ 20,50. Porta-travesseiro R$ 15,50. Olha aqui. Vai ter bastante estampa. Tem os porta-travesseiros. Vocês sabem que aqui tem capa pra colchão. Tem os impermeáveis. Nossa, que linda. Quanto que tá saindo essa capa, Fia? R$ 32,00. R$ 32,00? Que linda. Olha, pra almofada, Fia. Linda, maravilhosa. Vamos ver aqui, ó. Tô andando as bancadas. Como se você tivesse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Vamos lá. Que é lençol. Lençol de solteiro avulso prêmio com elástico por R$ 35,50. Lençol solteiro avulso prêmio liso com elástico R$ 35,50. Lençol solteiro avulso línia estampado por R$ 45,00. Lençol solteiro avulso línia liso por R$ 45,00. Lençol solteiro avulso prêmio estampado por R$ 52,50. Então, é esse aqui, né? Esses lençóis, né? Que eu acabei de ler, né? Aí vai ter vários, né? Tem o liso. Vai ter o estampado. Esse aqui eu tenho na minha casa. Que eu comprei. Olha que eu vim trabalhar aqui. Nossa, eu cobri muito lençol. Muito. Olha aqui. Uau, né? Maravilhoso, né, gente? Vamos lá. Também, vamos ver se tem preço esse aqui. Ai, tem. Deixa eu ver. Lençol prata. Ah, prata solteiro elástico por R$ 42,90. Lençol solteiro royal por R$ 39,90. Lençol solteiro com elástico privilégio R$ 72,90. E... Topzera Santista Real. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Aqui é a parte dos lençol. Ah, de valores. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, lençol casal. Olha, que baratinho. Com elástico, R$ 30,50. Lençol casal avulso. Prêmio liso, R$ 70,50. E lençol casal avulso. Línea liso, prêmio. Com elástico R$ 55,90. E vai ser essa parte aqui. Ó. Tudo bancada. E tem dos rolinhos também. Só que dos rolinhos, tá sem a plaquinha de preço. Tá? Mas tem aqui. Eles são 100% algodão. É maravilhoso também. Top, top das galáxias. Ó. Como minha irmã, a Carla Blogueiro, diz. Olha. Muita cortina. Olha aqui. Eu tenho desse em casa também. Ó. E aqui é o fundo da loja. Tem muito. Mas quando você vir na loja. Entra aqui no fundo também. Vai ter bastante coisa boa aqui pra você. Ó. Ó os sapitinhos de banheiro. Tem. Deixa eu ver aqui. Cortinas. Tem lençol. Tem cobre leito. Tem de vários valores aqui. Aqui no carrinho. Vai ter também. Tem que tomar cuidado se não é do cliente. Kits, toalhas. Muita coisa boa aqui pra vocês. Lembrando que eles cobram em qualquer orçamento. Ó. Adiciona eles aí no Instagram. Que lá tem link de catálogo. Tem tudo pra vocês. Tá? E. Bora. Bora finalizar esse vídeo. A Cátia apresentou pra vocês a nossa loja. Vocês já conhecem aí de bastante tempo. A gente tá sempre mostrando vídeos aqui da loja. Tá bom? Final de ano a gente tem bastante peça aí de Natal, Ano Novo. Os preços válidos aí pra dezembro. Então vai pra casalinha. A gente tem bastante opção. A gente sabe que o pessoal tem passado mais em casa. Até por questão desses festivais, né? Natal, Ano Novo. A gente quer receber os amigos, familiares. Tem uma toalha de mesa bonita. Uma cortina que combine. Então vai pra casalinha. Não garante suas peças aí de receber seus amigos. Isso se você sendo o cliente final. Se você quer trabalhar com isso. Se é atacadista, lojista. A gente vende atacado também pra CPF, CNPJ. A gente tem um preço diferenciado. A gente cobre qualquer orçamento. Porque preço bom faz parte de quem a Casalino é. Isso é verdade. E o site? A gente tem o site também. www.lojacasalino.com.br Aí lá você consegue ver todos os produtos. Características. Forma de pagamento. O quanto fica o frete. Tá bom? Lembrando que a gente manda pro Brasil inteiro. Ai que legal, né? É isso aí, gente. Oh, meu Deus. O ano inteiro aqui com essa turma maravilhosa. Eu tô muito, muito, muito feliz, gente. Lembrando que a loja cobre qualquer orçamento vindo de qualquer lugar do nosso Brasil. Vem com orçamento em mãos que a loja Casalino vai dar aquele descontão em cima desse orçamento. É, Di, tem algo a dizer aí? Sim, porque olha, falar da nossa tradição, né? Eu não posso deixar pra trás e falar isso porque a nossa tradição é muito grande. São mais de 50 anos aqui no Brás vendendo pra todo o Brasil. E sem contar que, olha só, como o Guilherme falou, estamos na internet, gente. Olha só que tava ali no Facebook, WhatsApp, Instagram, a gente tá em todas as mídias sociais. Vocês podem acompanhar, tá bom? Então, feliz ano natal e feliz ano novo. Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Beijo! Vem pra Casalino! Vem com Deus, um abraço! O foco em realizar uma pequena mudança ajuda a expor nossa maneira de pensar e a sutil influência exercida entre os hábitos, as atitudes e os valores que bloqueiam nosso progresso. Como em um experimento científico que altera uma única e variável de cada vez para testar causa e efeito, focar apenas em uma micro-resolução revela a fonte da resistência às mudanças. A chave para uma transformação duradoura não está na velocidade ou na força, mas no cultivo dessa mudança. Incrível, né? Cultive, cultive essa mudança e você vai ter a graça e a felicidade do que você cultivou. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe você e até a próxima! Beijo! Amo vocês em Cristo! Jesus!